e por último eu gostaria de dizer o seguinte a frase que ele disse como é que é se eu estou falando a verdade coloca aí nos comentários eu digo o contrário, eu estou cagando para a quantidade de comentários porque eu sei quando eu estou falando algo que é verdadeiro e consciente ou não eu não estou preocupado com comentário, likes e o caralho aquato entendi e aí? posso aproveitar para fazer jabá? pode né? o podcast é esse mesmo se você quiser me encontrar rapaz, inclusive Renato Moicano fez Renato Moicano fez o curso ele sabe as habilidades de custódia e ficou doando dinheiro para um negócio de superchat aí não doou? porra Moicano quando você faz um superchat você está dando 30% do dinheiro ao vagabundo o Google está fazendo campanha pesada de desinformação fake news para fuder com o Trump fazendo propaganda aqui e eleger a Câmara, é mentira isso? não sei o Google lá, você pesquisa as coisas e não aparece nada não aparece nada e agora é Câmara, só coisas positivas só que aí veio o cara lá do Facebook falando que foi influenciado quando você dá dinheiro através do superchat você financia Câmara você financia Big Tech, esquerdista, castradora de crianças você quer doar para o Broder sem passar por imundície? rapaz, entra aí, clica aí no negócio código de barra isso, mete bronca e bitcoin aqui é 100% no bolso do Broder de quem? tá aí, não sei o que? é, nossa é, galera não tem nenhum governo pode rastrear se mandar pela light de meu irmão é, acabou não tem controle de capitais não é código de barra não é QR Code você falou, você falou pode rastrear é de nossa época é de nossa época você é que falou pode rastrear é de nossa época você se xingou aquele dia agora é de quadro agora quem quiser encontrar a Monarque quem quiser me encontrar quem quiser encontrar o Renato Moicano quem quiser ganhar as habilidades de autocustódia existe Meetup amanhã, sábado e domingo workshop, não é isso? church? é, não é? na porra lá não sei o que é lá church, na International Drive pode clicar em qualquer light house sei lá, sei lá o que pode clicar aí no R38TAO tem lá no link da bio, tem lá grupo da galera que tá organizando um evento em Orlando não é isso? você clica lá que você vai me encontrar você vai me encontrar você vai encontrar a Monarque vai encontrar caras muito melhores e mais antigos do que eu e mais avançados no domínio da arte da autocustódia autocustódia e autosoberania isso muda tudo, bicho muda a relação de pai e filho de homem e mulher e de governante e governado rapaz infelizmente, véi não existe a maneira com que eu vejo o mundo ela realmente é dicotômica em cima do muro não é do pai, não é isso? no seu coração em sua intencionalidade você só pode servir a um dos pais, não é isso? quando Jesus chegou no templo e perguntou você vê alguma lógica alguma inconsistência lógica no que eu digo você vê algum pecado em mim? ele explicou, né? explicou detalhadamente como ele veio cumprir a lei como os profetas como o pastor como tudo na Bíblia através da cristologia era sobre ele e eles não queriam aceitar então, véi se você não consegue aceitar a lógica não consegue aceitar os fatos você serve a seu pai, não é isso? você só pode servir a um pai você não pode servir a Deus e a mamon você não pode achar engraçado financiar a campanha de aborto financiar a campanha de castração de criança financiar o feminismo e achar que você pode estar salvo pode estar salvo fazendo esse tipo de coisa? eu não estou dizendo que você não pode pecar eu sou um pecador imundo todos nós somos a diferença é que alguns de nós admitem a nossa natureza imperfeita e tentam melhorar, não é isso? e outros abraçam a imperfeição e tem os terceiros que acham que nunca cometeu um pecado há quantos anos você está aqui nos Estados Unidos? eu estou aqui há 20 você disse que nunca cometiu um pecado há 20 anos esse aqui está de boa, zerado, né? você estava frequentando alguma denominação, véi? católico, né? você frequenta mesmo, direitinho? não, estou frequentando não porque depois da Covid eu não voltei mais para a igreja nem se confessa você disse que não teve o que confessar? está zerado, né? desculpa, hein? o quê? não, mas... não, você disse que não teve o que confessar que você está zerado, né? não, eu estou bem, estou bem estou bem zerado, sei estou não mas, cara, o Moicano mandou outra mensagem que eu gostaria de ler todo mundo mas o Moicano é porque ele... não, o Magnata, véi você não recebeu ele já aqui? ainda não, né? milhão de seguidores está brocando, véi não tive essa aula inclusive eu queria que você fizesse o cross-cross-over com ele, porra se você fizer Alan, com o que você não veio na segunda com ele? ia brocar fale com ele é porque ele está treinando por uma porra de uma luta aí na França com o nome da luta você está concentrado e tal não sei que porra é ele não está nois daqui a duas semanas que ele vai para Paris ou não? não sei que dia que ele vai lutar lá na porra? não sei bom eu acho que o Alan e aí? algumas considerações finais vocês dois aí, cara? acho que quase quatro horas depois que já deu, né? porra, se você quiser eu peço desculpa do que você quiser, véi você é um herói da porra agora, realmente ficar dando dinheiro voluntariamente ao Estado é fodão não existe em cima do muro se você insistir e como o Alan falou ah, todo mundo está no sistema beleza mas quando você compra comida quando você paga a luz quando você paga o aluguel de sua casa você não tem escolha a culpa vem na hora que você sabe o que você está fazendo a intencionalidade, não é isso? a diferença de sexo e estupro é a voluntariedade a diferença de roubo e doação ao comércio é a intencionalidade, não é isso? depende da intenção que você tiver o que ele está falando aqui as coisas as coisas não tem conteúdo moral quem tem conteúdo moral são os comportamentos humanos associados ao entendimento do que você tem daquilo ali se Bolsonaro em vez de pedir Pix tivesse pedido Bitcoin na Lightning como tem aí na tela ele não teria 15 e 17 milhões não ele teria entre 70 e 80 milhões não é isso? eu não sei você que é o mestre olha aí janeiro do ano passado pra cá pesquisa aí o cara pode inclusive o cara inclusive pode ver esse vídeo daqui a dois anos veja aí quanto é que os 17 milhões de Bolsonaro em janeiro do ano passado seriam hoje se fosse Bitcoin janeiro, fevereiro do ano passado o Bitcoin estava 80 mil reais não é isso? deixa eu fazer uma pergunta rapidinho ia estar bloqueado pelo Xandão igual a conta dele igual a conta dele no Banco do Brasil Américas se você usa o ambiente regulado deles se você paga tributos voluntariamente pra eles você não está financiando eles o Pix é nosso ou é deles? em janeiro estava quase 23 mil dólares e agora está 58 mil 59, 60 essa semana bateu 63 não é isso? falando de dinheiro quando eles tomam esse dinheiro seus lá do terça-livre seu dinheiro e tal esse dinheiro volta pra você de alguma forma depois? ou esse dinheiro perde? tomam da empresa eu mesmo não tinha porra nenhuma mas esse dinheiro pode voltar depois? como que é isso, cara? se o inquérito acabar sim, né? mas eu gostaria só de salientar uma coisa ele falou assim eu peço desculpa o que você quiser não se trata disso é que assim se você está disposto a ferir a honra de uma pessoa a perder argumento ou seja, você prefere ferir a honra pra não perder um argumento você não precisa falar nada pra mim você só precisa fazer um único exercício de consciência atribuir um erro a uma pessoa seja por atribuindo esse erro achando que o objeto analisado cometeu esse erro justo é consciente ou inconscientemente é porque assim suas palavras não valem nada pra mim agora se você reconhecer e entender não, Ala eu agora aqui eu tô com sangue quente vou chegar em casa vou fazer um exame de consciência se eu fui injusto ou não isso é atitude de homem porque eu vou fazer isso se você chegar em casa diante de Deus e falar assim eu posso atribuir isso que eu falei ao Alan porque você sabe o que é atribuição de ações humanas? quando você fala assim ah, comportamento humano só vale pra pessoas claro, porque moral vem de mores que em grego é comportamento então quando você atribui algo a alguém significa que você tá predicando algo do sujeito e predicar algo do sujeito é dizer que algo do predicado está no sujeito você disse com todas as letras que ou consciente ou inconsciente eu entreguei as pessoas pra Alexandre de Moraes elas se entregaram doando pra você, não é isso? elas se entregaram quem doou pra Bolsonaro não se entregou? tá perdendo o cargo ou não tá? eu desisto por isso que eu não acreditei logo de cara quando ele falou você tá vendo? ele comprovou que o que ele utilizou ali no início é nada mais nada menos do que ele sempre tá fazendo durante todo esse podcast mas quem doou pra Bolsonaro perdeu ou não? método retórico sofista pra induzir comportamento e depois falar Bitcoin isso as pessoas que receberem doação por Bitcoin não vão doxar seus doadores eu sou diferente eu sou diferente eu não falo pra induzir comportamento se ganhar audiência eu falo sim pra poder um dia ser julgado por Deus eu nunca vou querer atribuir as pessoas aquilo que elas não merecem por isso o professor Olavo sempre quando começava o programa Throughout Speak dele ele falava eu peço a Deus pra que não se cometa nenhuma injustiça porque eu sou humano e ele pedia a intercessão do Padre Pio e de Nossa Senhora de Fátima porque a injustiça o Éder e aqui eu peço que de coração é importante você entender isso e quem tá em casa nos ouvindo das virtudes cardiais a justiça é a última sabe por quê? você só pode ser justo depois que você é prudente quando você é prudente você tem têmpera quando você tem têmpera você é forte e quando você é forte você consegue ser justo se você é imprudente destemperado e destemperado não é as pessoas acham que por exemplo defender a própria honra é ser destemperado não é não fala isso pra um soldado que tá defendendo a pátria fala isso pra um homem um pai de família que tá defendendo a própria honra e a honra dos seus filhos como eu tô fazendo aqui nesse momento no programa não é não porque as pessoas entendem o pacifismo como se fosse temperamento não é não então quando você é prudente você tem têmpera você é forte e só um homem forte pode ser justo quando você é injusto significa que você é fraco destemperado e imprudente por isso que eu não aceito injustiça não sei eu acho que você vai deitar e vai refletir rapaz se você quiser você também vai deitar vai refletir refletir eu sempre reflito inclusive eu tenho certeza se você na dúvida dói em bitcoin na dúvida não se dó minha honra.net ele ensina se você quiser e os links aí todos não tem erro rapaz quem ignorar o bitcoin vai ter mais uma falácia o tópico não é se a pessoa doou de uma maneira uma maneira rastreável ou não o tópico não é esse o tópico é ele falou isso você consciente ou inconsciente entregou as pessoas para o Alexandre de Moraes eu acho que vocês dois não sei cara vão deitar no travesseiro dar aquela relaxada eu tô tranquilo eu tô tranquilo eu tô tranquilo agora segunda-feira tem mais? tem pessoas que vivem sendo energia elétrica em casa? tem pessoas que vivem sendo energia elétrica em casa? eu tô muito tranquilo eu só não vou tolerar eu sou homem cara não sou moleque eu não vou tolerar nunca que alguém me desonre e saia da minha frente sem ouvir umas boas verdades rapaz nada que vocês possam dizer aqui me ofende vocês podem dizer o que vocês quiserem nada me ofende eu sei quem eu sou pra mim não faz diferença nenhuma vocês podem me chamar do que vocês quiserem aqui pra mim me convencer é fatos e lógica nada de autoridade eu sei quem eu sou vocês são meus irmãos eu tenho que orar por vocês só agora é isso quem ignorar o bitcoin vai ter o mesmo destino de quem ignorou a internet e a energia elétrica em todos os sentidos em todas as guerras da história da humanidade pelo menos nos últimos 3 mil anos a criptografia foi usada como arma vai ser usada contra a gente ou a nosso favor os caras pegaram o Pavel essa semana não pegaram no Telegram? você acha que o Telegram vai ser tão seguro agora quanto era no passado? sim ou não? ele abriu as pernas ou não abriu? se ele não abrisse ele ia ser liberado? com certeza olha como é pois é quem não tiver comunicação você acha que daqui a 10 anos vai ter dinheiro físico? você acha que daqui a 10 anos vai ter jogo do bicho pagando em cash? você acha que vai ter cash? sei como é que vai ser? você acha que você vai acessar a internet? o Pix agora no fim do ano vai ter IP localizador meu irmão não vai ter acesso à internet daqui pro fim da década dinheiro digital já passa o papel acesso à internet vai ser condicionado à biometria o controle CBDC é satânico é controle totalitário a janela tá se fechando pra você ter alguma liberdade o cara pode aproveitar se não quiser aproveitar a gente fala assim como é o nome do Noé não é isso? eu tô dando a ideia vai vir a água o cara que não quiser ouvir o problema dele não é isso ou não? tá aqui então? é corra e não olhe para trás se não vira sal ok galera bom tem mais alguma coisa pra dizer? a lógica não é a causa da verdade os argumentos podem ser lógicos e podem ser completamente mentirosos por causa da sua natureza né? porque é o princípio que estabelece o princípio estabelecido é o que vai determinar se aquele argumento é ou não de acordo com a verdade você se fica preso só a questões lógicas é porque você é um sofista e Sócrates lutou muito bem com essa galera e o senhor? foi minha honra vir mais uma vez aqui você vai me fazer voltar aqui semana que vem? faça um cross o cara tem um canal também ele quer bombar o canal dele faça aqui e lá no mesmo tempo com o Renato eu quero só que ele tá se aputando de vir aqui fala com ele que eu transmito ele quer que a gente vá pra Flora com o nome da porra lá onde pra caralho ele quer que a gente vá lá na porra dele não porra e negócio de Miami fale com ele lá se acerte com ele ele disse que vem aí fim de semana então é isso fale com ele se acerte com ele ele mandou o contato do brother amanhã quando você sair de lá ele falou com a vinha que amanhã você viu ele falando na luta eu amo a primeira emenda eu amo a segunda emenda se você ama a sua família lê as seis lições que a maioria das pessoas take for granted aqui com aquele inglês dele meu irmão mas eu acho que me entendeu foi na alma de muita gente aquilo ali foi massa agradecendo nossos patrocinadores mais uma vez que é o Did Hunter que é um dos caras que tá aqui com a gente há muito tempo muito obrigado a ele se você quer aprender ter uma renda em dólar nos Estados Unidos mesmo estando no Brasil procura lá o caçador de título que você vai conseguir isso e tá querendo sair do Brasil pra vir morar aqui igual o nosso amigo que vai vir morar aqui eu não quero ser redente aqui nunca você tá doido os Estados Unidos tá prendendo os caras que renunciaram à cidadania há 13 anos você não viu o Roger Velho os caras em Portugal manda samurai você tá maluco não é de criptomoedas o cara residia aqui é pepino puro no máximo o único visto que eu tenho interesse de tirar daqui é F1 e F2 fora isso nem de você tá maluco é o único que você reside sem ser residente tributário como é o que você decidiu sair de residir? rapaz, atualmente o lugar mais seguro pra dissidentes políticos tem sido o lugar onde Pavel caiu fora e se lascou você tinha a ordem de prisão pra Pavel em dezenas de países ele tava de boa lá em Dubai o problema é que você ficar 100% do tempo lá é um calor desgraçado e você tá submisso à charia inclusive você evangelizar no meio da rua lá você se lasca não é isso ou não? você tá na casa dos outros você tem que respeitar pra caralho não é isso ou não? tem vários lugares aqui pertinho Bahamas tem uma galera que reside aqui nas Bahamas que tem rendas absurdas sem pagar nenhum imposto não é isso? Porto Rico é Porto Rico, é? Porto Rico nosso que não cobre imposto que mora lá também vários americanos mudaram pra Porto Rico, né? que tá fora do esquema federal, né? protetorado, né? se você quer vir pros Estados Unidos procure lá o nosso amigo Daniel Toledo Dali Toledo Lau porque eles vão te dar uma força de você tirar os seus documentos de uma forma segura constituir sua pessoa jurídica pra nunca mais pagar um centavo de imposto no cartãozinho corporativo já os três aqui rapaz, tá na hora de estabelecer uma LLM, como é? LLC LLC, né? isso tá aprendendo tá aprendendo cara, brigadão, cara eu que agradeço eu acho que foi do caramba eu sei que dá você monetizou pra caralho quebrou o recorde aqui, não quebrou a gente tinha tomado 40% não falha de chegar eu vou falar aí pra vocês isso aqui é igual vocês tão segurando a gente dentro do campo dentro do campo nós estamos se batendo daqui a pouco todo mundo abraçando o litrão de uísque esse aqui vai ter uma maconha com comigo não não, maconha eu tô fora eu sei, tô brincando galera, muito obrigado obrigado Alan obrigado 3Oitão obrigado a galera toda aí, gente obrigado demais valeu Santista, Davi e galera lá no Brasil tamo junto valeu tchau tchau